Oi pessoal, sou o Eduardo. Hoje eu trago uma dica de leitura imperdível, que é a do livro Um Teto Todo Seu, da autora inglesa Virginia Woolf. Esse livro foi publicado em 1928 e ele é, na verdade, um ensaio. São trechos de palestras onde a autora vai refletir e pontuar sobre as condições, ou melhor, a falta de condições que a mulher tinha para produzir literatura nos séculos XVII, XVIII, XIX e Começão do XX, porque eram séculos muito dominados pelo patriarcado, pela sociedade machista que não cogitavam que a mulher tivesse habilidades ou mesmo material, assuntos dignos de serem colocados à pena, ou seja, de serem escritos e transformados em ficção, poesia, enfim. É até contraditório porque as heroínas da literatura, como Ana Cariene, Madame Bovary, Beck Sharp, eram heroínas criadas por escritores homens. Até a Virginia vai ressaltar esse detalhe aqui no livro. E ela também vai citar Shakespeare, o grande dramaturgo bardo inglês. Ela vai cogitar a possibilidade dele, de Shakespeare, possuir uma irmã chamada Judith. Será que essa irmã também não ia se revelar para o mundo da literatura, criando, enfim, uma obra muito vasta, tanto em gênero quanto em qualidade mesmo, né? Assim como Shakespeare se destacou mundialmente. E é uma das passagens mais lembradas quando as pessoas comentam esse livro aqui, né? Que a Virginia criou uma irmã de Shakespeare. E por que um teto todo seu? Seria isso, é uma metáfora para uma condição, ou seja, um incentivo, um ambiente onde a mulher tivesse condições financeiras e até psicológicas, né? Quando a gente pensa na tranquilidade, no tempo que ela teria para produzir ficção. E ela também vai colocar aqui, como, digamos, exceções, as irmãs Brantê, a Jenny Austin, né? Que foram mulheres que conseguiram driblar toda a série de adversidades e faltas de estímulos e produziram, né? Ela até vai ressaltar aqui que a Jenny Austin escrevia escondido, né? E também ela vai citar outras autoras, George Eliot, que eu não conhecia. E outro detalhe interessante nesse livro é a escrita da Virginia Woolf, né? Quem já leu ela sabe que tem toda aquela questão do fluxo de consciência, mas ela consegue escrever de maneira sublime, até sofisticada, e discorrer sobre fatos do cotidiano, comuns, né? E o leitor também consegue absorver o quanto que a Virginia era contemplativa e ao mesmo tempo muito lúcida, muito recente de tudo que acontecia socialmente falando, né? Ela vai pontuar em algum tempo aqui as guerras históricas, né? Os conflitos, né? Ou seja, a questão governamental do seu país. Enfim, é um livro que eu pretendo reler porque eu gostei muito de Um Teto Todo Seu, né? E sem falar na questão de gênero que a Virginia tanto gosta de refletir sobre, né? Ela vai falar aqui sobre androginia, apesar que no Orlando ela toca mais a fundo nessa questão. Enfim, a minha dica de hoje, leiam Um Teto Todo Seu da Virginia Woolf. Muito obrigado e tchau!